Fala galera da Joinville Games, tô aqui pra falar hoje sobre o UFL, o jogo de futebol que tá pra sair, só que não mais tá pra sair tão perto, porque era pra sair esse ano, era pra sair em 2022, ia sair, a gente não tinha uma data exata, mas era pra sair ali no final do ano, então setembro, novembro, ali, ia ser mais ou menos, né, por aí, né, entre setembro e setembro. Só que agora foi anunciado aí, ontem, né, foi anunciado que o UFL vai ser adiado para 2023, também não deram data, não disseram se vai ser no começo do ano, se vai ser no mês, se vai ser no fim, só falaram 2023, então o que a gente pode supor é que o jogo ainda não está do jeito que eles querem que esteja quando for lançado. E assim, né, é sempre, ah, que droga, né, é sempre legal que a gente tenha um jogo mais rápido, mas vou te contar que eu acho isso uma ação muito boa da empresa, porque eles estão percebendo que o jogo deles não está do jeito que eles querem que esteja quando for lançado, e eles não querem que aconteça outro fiasco igual aconteceu lá com o eFootball, né, vocês lembram quando o eFootball lançou, que era uma coisa horrenda, né, foi o pior jogo já lançado na Steam, né, cara, o jogo teve os reviews mais negativos da história da Steam. Então, é óbvio que a galera do UFL percebeu isso e não quer que isso aconteça com o jogo deles, né, então eles estão ali, bem de boa, vieram ali, fizeram um vídeo, esse vídeo que vocês estão vendo aí em cima, falando que, ó, a gente não está ainda pronto para o lançamento e tal, teve os problemas da guerra também lá, né, para quem não sabe, a galera do UFL lá é da Ucrânia, a Rússia, é perto ali naquela região, então, né, é um negócio complicado ali, que está acontecendo ainda, né, a guerra ainda está acontecendo, então, o bagulho é que eles vão atrasar e, cara, normal, né, que bom que eles vieram e avisaram e tal, para a gente, quando o jogo lançar, pelo menos, a gente ter o jogo finalizado, né, não ter um jogo aí capado e tal, com vários outros problemas, só porque o jogo não conseguiu terminar a tempo, né, o desenvolvimento deles não conseguiu terminar o desenvolvimento a tempo, então, que bom que eles estão fazendo esse adiamento, e isso me dá um pouco mais de esperança aí sobre o UFL, de que ele vai ser realmente um jogo que se preocupa mais com os seus consumidores aí do que as outras duas franquias que a gente tem aí no mercado, né, que é o FIFA e o E-Football, então, é isso aí, agora eu quero saber de vocês, vocês gostaram dessa notícia, não gostaram, estão tristes, gostam do UFL, não estão? Deixe tudo aí nos comentários, também não esquece de deixar aquele joinha maroto para ajudar aqui na divulgação, não esquece de seguir as nossas redes sociais e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço para todo mundo e também...